Tá chegando a eleição, tá chegando o período de votação, é preciso estabelecer o cronograma de preparação das sessões eleitorais, urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas que garante voto fácil e seguro. Tecnologia. E essa tecnologia tá sendo preparada. Gorete Santos tá ao vivo e traz informações pra nós no Jornal do Piauí. Gorete, como é que tá essa preparação? Boa tarde. Boa tarde, Jó. Se a você e a todos, né? Pouco mais de um mês pro primeiro turno das eleições municipais e, claro, preparação a todo vapor. Daqui pra frente, então, esse trabalho só se intensifica no Tribunal Regional Eleitoral em todo o estado do Piauí. A gente vai conversar com a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças aqui do TRE, que está conosco, Silvani Maia, trazendo mais informações acerca dessa preparação, né? Começando pela própria manutenção das urnas eletrônicas, das instalações, como é que estão esses preparativos para o primeiro turno das eleições. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer compartilhar e levar a comunicação, a publicização dos atos realizados pela Justiça Eleitoral, TRE Piauí. Importante, inicialmente, destacar que tudo que nós estamos realizando agora é fruto de um trabalho incansável da atual gestão do Tribunal, que, ao assumir a direção da Casa, Sua Excelência, o Presidente, o Vice-Presidente, tem sido incansável em trabalhar um planejamento de eleições, onde se possa atentar para todos os fatos, eventos e cenários de mudança para a realização das eleições municipais de 2020, considerando, inclusive, o cenário da pandemia. O programa Eleições 2020 é composto por mais de 57 iniciativas ou 57 projetos, todos eles encadeados uns com os outros, de forma que toda e qualquer alteração nesse projeto é previamente analisada, estudada, porque nós sabemos dos impactos que cada uma dessas medidas leva, tanto financeiramente, quanto na adoção da logística que está planejada. O que nós queremos levar para o cidadão, mais de 2 milhões e 500 de eleitores piauienses, em quase 8 mil sessões eleitorais, distribuídos em quase 8 mil sessões eleitorais, em 343 locais de votação, é que a Justiça Eleitoral está preparada para recebê-los com urnas eletrônicas adequadas, prontas, testadas, seguras e também em ambientes seguros, por conta de todo o aparato, de equipamento de proteção individual para o eleitor, para o mesário. Então, não há nenhum motivo de preocupação para o mesário, para o eleitor. O TRE Piauí foi um dos pioneiros no Brasil em construir um protocolo sanitário para essas eleições, de forma que todas as recomendações desse protocolo estão sendo cumpridas e adotadas. Então, não gerará, com certeza, maiores riscos realizar o pleito da forma e com a atenção com que ele está sendo planejado. Vocês acreditam que os eleitores vão corresponder a essa expectativa? Muita gente ainda tem receio de ir a locais onde, normalmente, há uma aglomeração, como é o caso das sessões eleitorais. A senhora até coloca desse projeto, desse protocolo todo, que já foi definido. Acredita que a população vai corresponder, de fato, vai às urnas este ano, como sempre ocorreu em eleições municipais passadas? Normalmente, tem um fluxo muito grande de eleitores? É difícil até a gente responder quando a gente considera, sobretudo, os eleitores facultativos, aqueles maiores de 70 anos. Certamente, esse grupo que sempre participou e sempre esteve presente na votação, talvez tenha mais as cautelas e os cuidados de não comparecer. Em relação a esse grupo e outros que tenham comorbidades, com certeza, esses se acautelarão de evitar essas aglomerações como medidas de segurança recomendadas em todos os protocolos sanitários. Bom, em relação à questão da própria segurança da urna também, a gente tem aqui no estado do Piauí, recentemente, foi instalado um dos depósitos mais modernos do Brasil. Que mudanças esse depósito, essa tecnologia toda, trouxe para o nosso sistema eleitoral? Bom, você vê que toda administração pública tem que estar pautada na eficiência, nos princípios da eficiência da economicidade e, logicamente, da segurança com o patrimônio público. Centralizar o depósito de urnas em Teresina representou conjugar a efetivação desses três princípios, segurança, eficiência e economicidade. De forma que, ficando centralizada em Teresina, tanto a segurança do depósito, a manutenção das urnas e a forma de protegê-las se tornaram, para a justiça eleitoral, muito mais econômica, mais eficiente. Então, isso é medida que toda administração deve pautar ao tomar suas decisões. O Jó está uma pergunta do estúdio. Bom, queria agradecer à senhora pela entrevista. Queria falar a respeito de uma questão, que é a segurança. Hoje, a Polícia Militar falou a respeito da necessidade de que, cada vez mais perto do dia das eleições, essas urnas e essas preparações sejam feitas. Afinal de contas, a Polícia também vai ajudar na segurança desse trabalho, da realização das eleições no ano de 2020. Queria saber da senhora qual é a importância dessa parceria com a Polícia Militar para garantir segurança no dia da votação e como essas estratégias estão sendo pensadas. Bom, Joelson, a segurança é um dos projetos que compõem o programa Eleições 2020. O TRE Piauí, a justiça eleitoral, tem sempre contado com a dedicação, o apoio da Polícia Militar do Piauí na realização dessa grande tarefa que é realizar as eleições municipais. Esse programa também passou pelas adaptações decorrentes de todo esse cenário de pandemia, de forma que até a nossa contratação dos veículos para transporte dos policiais militares passaram por uma readequação de forma a atender esses protocolos sanitários. Houve um incremento na quantidade de veículos a serem contratados, os equipamentos de EPI e todos os requisitos de segurança que eles vão contar durante essa viagem. Então, a Polícia Militar tem estado em diversas reuniões com a Presidência, todas as áreas técnicas do Tribunal, discutindo todos os detalhes desse plano, fazendo os ajustes necessários necessários para garantir a segurança das pessoas, segurança das eleições e que o pleito possa ser realizado em um clima de normalidade. Que todos esperamos. Eu quero agradecer a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Silvani Maia, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Joelson, esse sistema das eleições, que já era bastante complexo, claro, agora em 2020, se torna ainda mais desafiador em função da pandemia, em função de todas as adaptações que a Silvani Maia já citou aqui para a gente, para garantir a segurança das eleições, mas garantir também a segurança da população e de todos os servidores em função desse cenário de pandemia. Joelson. Obrigado. Obrigado.